A Fundação Municipal de Artes de Montenegro, a Fundarte, realizou um concerto em comemoração aos seus 40 anos. O evento ocorreu no Teatro Terezinha Petricardona, onde a Orquestra de Câmara da Fundarte abrilhantou a noite com o solista Paulo Bergman no piano, com o projeto Circuito Musical Comunitário. Bom, Maestro Borges Cunha, então o que foi preparado para a apresentação de hoje do concerto da Fundarte? Nós estamos celebrando 40 anos da Fundarte, preparamos um concerto brilhante com Mozart, Schubert e Beethoven. O concerto é um concerto de divertimento em ré maior e chúpida sinfonia em si bemol, que tem a participação de alguns músicos convidados, sopros, que é a flauta, dois oboés, dois vagotes e dois tombo, que vão assim, que é só o caldo do nosso som e trazer um colorido que essas obras requerem. E o concerto número 2 do Beethoven, o Beethoven para piano e orquestra, é a primeira vez que está sendo tocado em Montenegro. Um concerto brilhante que o Beethoven fez para ele mesmo tocar na época em que ele atuava como concertista com orquestras. E o solista é o Paulo Bergman, que é professor da UERGS, da Universidade Estadual, no Rio Grande do Sul, que tem a sede de artes, de música e artes, aqui na Fundarte. Certo. Bom, como o senhor avalia o desenvolvimento, o aprendizado dos alunos aqui na Fundarte, dos alunos de música? Eu sei que nós temos aqui alguns grupos que praticam música de câmara, tem aulas de diversos instrumentos, de cordas, de violão, de piano, de flauta, de clarinete e também isso é um curso técnico, curso básico. Tem também as aulas no curso da faculdade da UERGS. O que eu vejo é que talvez, talvez ainda falte um pouco mais de envolvimento da comunidade com relação a prestigiar esse patrimônio do Brasil, não só para o nosso estado, mas do Montenegro, do Sul, do Brasil, que é o município ter uma fundação municipal de artes. Então aqui fica o meu apelo à administração municipal de Montenegro e toda a comunidade que acompanhe mais de perto esse trabalho que a Fundarte está fazendo para oportunizar as crianças, os adolescentes, os adultos, a aprendizagem musical, o convívio com a arte, com as artes visuais, com a dança e com a música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti